e salve galera beleza tudo bem com vocês comigo tá tudo bem olha aí mais um vídeo no canal hoje trazendo para vocês aí mais atualização mais uma atualização de domingo né galera aquela atualização aí de todos uns à noite né com novos empresários aí club selections com as copas desafio online copa desafio computador e entre outras coisas e das mais beleza galera bom já coisa que eu vou pedir para vocês deixem o like aí para ajudar na divulgação do vídeo do canal também não esqueçam de se inscrever se tiver chegando agora estamos rumo aos 110 mil inscritos falta pouco para gente chegar nessa marca aí quem puder fortalecer com a inscrição ajuda muito galera beleza também não esqueçam nos seguir nas redes sociais estão aparecendo aí embaixo e quem quiser contribuir com o canal clique em seja membro ao lado do botão de se inscrever além de você contribuir com o nosso canal ter acesso a benefícios exclusivos como o nosso grupo do whatsapp é suporte para para o option files entre outras coisas beleza bom galera vamos falar aí sobre atualização dessa semana a primeira coisa que aparece aqui para gente é esse aviso aqui os melhores jogadores a pesquisa de melhores jogadores por posição beleza bom os melhores jogadores da liga espanhola liga inglesa liga francesa e liga italiana tá rolando uma pesquisa tá rolando uma pesquisa eu vou deixar o link na descrição para quem quiser participar onde você vai poder votar em cada jogador por posição por posição é de cada liga por exemplo deixa eu abrir aqui para não ficar tão confuso deixa eu abrir aqui o site para vocês aqui ó vou deixar o link na descrição para vocês abrirem esse site aqui beleza então ó tem todas as ligas aqui para vocês votarem a liga inglesa liga espanhola liga francesa e a série at beleza a liga da italiana aí você clica aqui tem a opção de inglês e japonês então melhora em inglês né aí vamos supor quem você acha que foi o melhor goleiro da da premier league vai sei lá alisson beleza alisson quem é melhor defensor da premier league coloca aqui sei lá deixa eu ver nossa tem várias opções aqui eu pensei que era um por time mas não é são várias opções mandaic e por vandai aqui beleza voltei no vandai show melhor meia e quem que é o melhor meio aqui da 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 premier league não sei galera não faço ideia quem seja o melhor melhor de bruine tô voltando aqui aleatoriamente tá galera não significa que represente a minha minha opinião melhor atacante aí do premier league deixa eu ver aqui sei lá vamos ver aqui essa de uma né vai whatever beleza pronto votei nos melhores da premier league aí você pode votar em todas as ligas o que que vai acontecer todas as ligas você pode votar o que que vai acontecer os jogadores mais votados de cada posição vão virar jogadores especiais vão virar jogadores especiais é com cartas especiais para a gente tirar aqui no my club beleza o período de votação é de hoje até o domingo que vem tá bom é de hoje até o domingo que vem então quem quiser votar escolher o seu favorito aí quem você quer que seja um jogador destaque aí né do no my club é só clicar no link da descrição e fazer a votação vote em todas as ligas beleza vamos voltar aqui que mais temos a semana no match day da semana segue sendo a conami cup essa semana é a última semana para ganhar moedas em dobro tá para quem tá no nível perito tá ganhando 80 moedas quem tá no intermediário 60 e quem tá no nível básico ganha 40 moedas 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 aí por evento do match day a partir de semana que vem volta ao normal pelo menos acaba conami cup então deve voltar ao normal tá bom então match day aí fora do my club né match day aí fora do my club de segunda a quarta match day dentro do my club de quinta até domingo demorou beleza aí vamos ver aqui o que temos aqui de copa desafio online que tem coisa diferente essa semana aqui no copo desafio online galera na verdade copa desafio contra o computador tá tem aquela copinha contra o computador é que é a mesma de toda semana né que fica essa aqui até terça depois terça daí na quarta e na quinta fica essa na quinta você sabe domingo fica essa outra né valendo cinco mil gps contra a máquina no nível fácil essa aí vocês já decoraram é a que vem toda semana aí só que apareceram dois ligue challenge mano eu fiquei mal feliz falei mano ligue challenge né vai tirar além daí porra mas a konami não faz nada direito é uma decepção duas chances aqui de tirar um jogador lendário no pés né beleza tranquilo aí você vai abrir aqui você vai jogar uma partida contra a máquina no nível lenda aí você vai falar beleza vou ganhar um legend na verdade é que você vai ganhar o legend você vai ganhar o legend específico mano então essa copinha aqui é para ganhar o inamoto essa copinha para ganhar o inamoto e essa outra copinha é para ganhar o legend s ono mano quem que são esses caras velho porque que esses caras são legend no pés meus amigos eu não faço a menor ideia quem seja essas figuras aqui mano e na moto e s ono o que que esses caras fizeram no futebol para ser lenda no pés 2020 meu deus do céu mano porra em vez de mandar um desafio lendário para deixar a comunidade feliz né você vai lá tira o empresário legend igual foi da última vez e você faz combinação tira o legend que você quiser mas não mano manda esses dois japonês aqui que eu não faço ideia eu nem essa copinha eu vou jogar bicho eu nem vou jogar essa copinha porra velho jogar contra a máquina nível lenda para tirar dois legend japonês que ninguém conhece ó vou mostrar até a nota deles aqui para vocês para vocês saberem quem é ó o inamoto essa figura aqui volantão 82 mano o cara é legend vem com 82 de overall tá tá 32 de overall no nível máximo ele vai 91 tá fica até um volante interessante mas tem pelo menos uns 30 volante melhor que ele no jogo tá ligado então faz sentido velho eu tenho as coisas que a Konami faz que para mim não faz sentido velhos tá aqui o cara tem 23 anos evolui bastante as notinhas dele aqui é um volantão que sabe chutar para o gol a 88 finalização sabe passar a bola também 90 de passe longo né e o outro figura aqui é o siono é meia atacante 85 aí meia atacante 85 vai até 94 aí no nível máximo tá aí as notinhas dele ó passe 92 passe longo 93 chute colocado 87 efeito 89 controle de bola drible é condução estamina tá aí as notinhas dele principal só que mano também tem pelo menos uns 300 meia que ele é atacante melhor que ele no jogo né ainda mais no nível 1 aqui que ele é 85 de overall então humanos Konami mais uma vez ela mesmo quando ela acerta ela é né acertou em trazer o ligue ao Legend challenge acertou irmã trazer o desafio lendário só que mano com esses legend aqui isso aí não anima ninguém para jogar desculpa quando é desculpa mas não mano vocês vocês mesmo se sabota velho é essa que é a verdade aí na copa do desafio online só beleza aqui de copinha na primeira vez que vem essa copinha eu fiquei feliz falei mano copinha da hora pelo menos você vai montar time diferente para jogar aí pô time abaixo de dois mil de força time abaixo de três mil time abaixo de quatro mil time acima de quatro mil beleza só que você vai ver a premiação mano você vai montar um time abaixo de dois mil para ganhar três preparador de habilidade três preparador de habilidade aí você vai montar um time abaixo de de três mil aqui para ganhar três preparador de posição fala sério né bicho porra Konami fala sério meu fala sério mano toda semana vocês traz empresário novo aí para galera gastar moeda no jogo e não traz uma parada interessante aí para galera jogar no online pelo amor de deus meu amor de deus vamos lá galera vamos ver os empresários que isso aí a Konami sabe quer dizer mais ou menos né empresário no GP a Konami também tá deixando a desejar né tá os empresários no GP 25 mil GP para abrir esse empresário né 30 bola preta 90 bola ouro 180 bola prata aquela mesma coisa de toda semana galera para quem não tem um time montado no jogo do MyClub muito provavelmente vale a pena abrir esse empresário tem jogadores bons como Neymar o Alba Menang o Kantê né tem o Bernardo Silva que é bom também o de bala também eu gosto dele curto o ar tem alguns jogadores interessantes aqui ó o mito Jamanta Higuaín né para quem acompanha nossas lives sabe que o Higuaín é Legend entre outros aqui entre outros aqui empresário aí 25 mil GPS para abrir você abre o empresário vem três jogadores né mas para 80% da galera que já tem time montado mano isso aqui ninguém vai gastar GP disso aqui mano isso aqui é verdade ninguém vai gastar GP nisso aqui porque todo mundo já tem um time cheio de jogadores especiais então né o nome podia trazer os Legends com GP de novo né seria uma boa daria uma movimentada na comunidade né criaria um hype mas não quando eu me mesmo empresário toda semana World Wide Club Stars e isso aqui eles são bom mano isso aqui a Konami manja né que são empresários aí para tirar para gastar moedas aqui toda semana tem tem que tem coisa diferente então a Clube Selection do Chelsea Clube Selection do Manchester City né do Manchester City vamos ver aqui o do Chelsea a gente fez em Live né atualização e eu abri uma vez e veio cantei na primeira vez galera eu sou muito muito sortudo abri uma vez eu cantei parei de abrir parei de gastar as moedas tá aí em golo cantei ou virar o 93 ele vai até 96 no nível máximo aí top meia ligação top já usei ele uns cinco joguinhos já mostro temos o Jorginho aí volantão 92 vai até o nível 20 o que é pá goleirão 91 vai até o nível 28 o hudger zagueirão 91 vai até o nível 24 excelente zagueiro em excelente zagueiro hudger no nível máximo ele fica bem interessante também William ou virar 90 vai até nível 22 e o Abram ou virar o 90 vai até o nível 36 também excelente atacante aí no nível máximo ele fica bem interessante também tá Marcos Alonso 89 de overall vai até o nível 23 e o monte olha esse monte aqui galera um monte ele tá com o número 89 ele vai até o nível 45 galera ele vai até nível 45 se liguem como é que fica um monte aqui no nível máximo velho e vamos abrir aqui Cadê 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 o infeliz do monte mano a porra sério que ele não tá aqui mano a procurar aquele que na 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 busca tá aqui esse aqui aqui é o de 89 de overall ele vai a 98 de overall mano um monte tipo quem é um monte mano e a Konami coloca ele de 98 de overall no nível máximo caramba velho tem uns bagulho na Konami que não dá para entender tá ligado lógico jogador é novo ele evolui mas porra da 98 de overall para um monte é brincadeira né mano mas tá aí jogador bugado galera jogador bugado tem boas notas tem boas notas chuta bem tem bom passe e é é veloz para meio atacante ele é ele pode ser considerado meio atacante veloz tem drible tem controle de bola bom jogador aí o monte nível máximo aí 98 de overall a fera mano 98 de overall galera cara cara caraca mano Konami é monstro demais e Clube Selection aí do Manchester City galera 100% bola preta também os jogadores interessantes como Agüero vai até 98 aí no nível máximo 98 de overall nível máximo Agüerão Ederson vai até 95 nível máximo Bernardo Silva se eu não me engano vai 97 98 nível máximo de Bruine Fernandinho Overal 91 vai até nível 20 Otamendi Overal 91 vai até nível 21 João Cancelo Overal 90 vai até o nível 28 e o Rodrigo galera Overal 90 vai até nível 31 que se torna um volante bem interessante o Rodrigo Rodrigo é um volante bem interessante me agrada bastante o estilo dele tá então tá aí esses são os jogadores do City comentem aí galera se vocês abriram os empresários e quem vocês tiraram tá comentem aí quem vocês tiraram se vocês gostaram dos empresários da semana né ainda tá rolando Iconic Moments até quinta-feira ainda tá rolando players of the week até quinta-feira e é isso aí galera acho que é isso que eu tinha que passar hoje aqui para vocês né não se esqueçam de votar lá tem só essa semana aí para votar aí nos MVP de cada posição aí das ligas né que eles vão vir aí como jogadores especiais aí os mais votados não sei quando quando a mim não falou quando aqui no eu não aviso né ela falou quando tiver que só falou e não não falou quando só falou a data de votação que é de hoje até domingo que vem eles então votem então votem aí para gente para votar nos melhores jogadores do pés né não vai votar no melhor jogador da liga volta no melhor do pés né pelo menos fica fica bem um jogador bom aí como destaque beleza galera bom vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo não esqueçam de fortalecer com like esqueçam de inscrever no canal não sigam nas redes sociais compartilhe o vídeo com seus amigos tá tendo live aí no canal galera quase todo dia todo dia aí à tarde aí ontem a gente distribuiu aí na live aí é 180 reais em gift card e mais 500 reais em créditos de apostas com nosso parceiro bet for bet então quem acompanha nossa live aí além de ajudar a gente aí porra resenha monstra tá tendo apostas na live tá bem bacana tá bem bacana aí quem curte aí quem muito obrigado a galera que tá colando as nossas lá vizinhas diárias aí de segunda a sexta duas horas da tarde exceto se ocorre algum problema daí eu mudo horário e nos domingos às sete e meia da noite fazendo transmissão ao vivo aí para vocês beleza galera bom vou ficando por aqui não se esqueçam de deixar o like no vídeo não esqueçam de se inscrever não siga nas redes sociais e tamo junto na cara até o próximo vídeo aí um abraço valeu fui